Olá pessoal, essa daqui é a cidade de Piratini. Piratini foi a primeira capital farroupilha do Rio Grande do Sul, é uma cidade histórica, uma cidade que tem muitos anos, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. E tem esse título de capital farroupilha, porque durante a Revolução Farroupilha, que aconteceu em 1835 a 1845, o Piratini foi capital, a primeira capital, uma das capitais, mas aqui ficou mais tempo como capital da República Rio Grande do Sul. Essa república que durou só durante a Revolução Farroupilha. Essa aqui é o Beco da Dona Santo, uma rua estreita ainda, uma rua do século XIX, vocês podem notar que só passava charrete. Diferente das ruas do século XX e século XXI, que precisa de mais espaço justamente por causa dos carros. Piratini tem bem preservado a sua fachada histórica, é uma cidade que respira história e respira a Revolução Farroupilha.